Muito bem, que bom que você se conectou aqui. Esperança além da crise, nós chegamos ao nosso capítulo 2 e essa palavra crise, ela vai ser importantíssima para o nosso assunto aqui de hoje. Existem vários tipos de crise, nós estamos vivendo uma crise sanitária, nós temos crises econômicas também e nós temos crises às vezes relacionadas a guerras, a vários assuntos. Quando a ordem social sai um pouco aí do eixo, a gente vive em crise e as crises podem ser diferentes como eu citei aqui, mas elas tendem a ter uma coisa em comum, elas geram medo, independente de qual seja, elas geram medo. Eu sou o pastor Eric, eu tenho medo de viajar de avião e eu estou aqui com o meu amigo pastor Henrique Zanin e pastor Eualef e eu quero saber de vocês, do que vocês têm medo? Para o ímpar. Começa aí, amigo. De vez em quando, altura muito alto me dá uma sensação sensaçãozinha, sabe assim? Um negocinho ruim. Então, esse é um medo que eu estou lembrando agora. Eu tenho medo de cobra. Eu tenho medo de cobra. Eu fico preocupado. Aí, quando eu vejo, eu quero matar em vez de qualquer coisa. Essa é a realidade da vida, né? Ou eu saio de perto ou eu tento resolver o mais rápido possível a situação e o problema, né? Desculpem todos os biólogos que estão aí presentes, eu quero preservar a natureza humana e a natureza fauna. Muito bom. A natureza humana, você viu, né? Muito bom. O medo, ele gera vários tipos de reações, né? Eu tenho certeza que você que está assistindo a gente aí já sentiu medo. Principalmente nesse último ano, sentiu medo, se sentiu preocupado, se sentiu ansioso. A gente estava conversando aqui antes e comentando sobre as ansiedades que tinha nesse começo da pandemia. Esse é um assunto que foi muito forte para mim, porque eu senti muito medo e isso tomou uma proporção que eu não imaginava que tomaria. Então, eu comecei a sentir dores no corpo, eu comecei a ter sintomas físicos mesmo e fui ao médico. Vários especialistas, fiz vários exames e alguns apontavam algumas coisas, tinha que melhorar o estilo de vida nisso, naquilo, tudo mais. Mas eu sentia, no fundo, que tinha a ver com essa questão aqui mental, a ansiedade, as preocupações em relação à pandemia. Tanto é que no dia abençoado que eu tomei a vacina, se não me engano, foi dia 17 de junho... Já tem, tá lembrando, assim. Ah, então virou data de casamento. De aniversário. É, foi um momento, assim, especial. Na hora que eu estava esperando ali na fila, eu fiquei, assim, deslumbrado, né? Maravilhado com aquele momento. Depois daquilo, eu percebi uma melhora muito grande em todas as outras coisas que eu estava sentindo, essas dores no corpo, tudo mais, a preocupação, aquilo meio que se foi. Então, essa crise traz muito disso, né? Tem alguns dados importantes para a gente pensar nisso. A OMS, ela diz que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Quase 10% da população demonstra sintomas de ansiedade. As crianças, e não só no Brasil, mas as crianças ao redor do mundo, durante a pandemia, elas demonstraram o dobro de sintomas de ansiedade. Você tinha também um número, aproximadamente, de 10% das crianças que demonstravam esses sintomas. E, a partir desse momento agora, desse contexto pandêmico, cerca de 20% das crianças demonstra esses sintomas, né? Então, a gente teve que aprender... Muito alto, né? Muito alto. A gente teve que aprender a lidar com medo. E aí, Pastor Henrique, eu queria saber de você como que a gente pode lidar com medo. Eita! Então, vamos lá. Em primeiro lugar, não vou tomar um lugar de quem é especialista em tratar ansiedade e medo. E é bom a gente deixar claro que existem situações que as pessoas precisam procurar ajuda de especialistas nesse sentido. Mas a minha resposta, ela vai a partir de uma abordagem bíblica para que a gente pense também como que a espiritualidade pode nos ajudar nesse sentido. Tá bom? Então, eu acho bom deixar isso claro antes da gente dar continuidade na resposta. Agora, vamos lá. Olhando para uma perspectiva bíblica, é muito legal e a gente se sente humano quando a gente vê várias histórias bíblicas e os medos dos personagens bíblicos. Alguns quando o medo paralisa, outros que o medo leva a fuga, outros onde o medo faz com que a pessoa minta. Então, a gente vê o medo trazendo ansiedade e trazendo comportamentos até equivocados nos personagens bíblicos. E quando a gente vê isso, primeiro que a gente aprende, tá? Não sou só eu. Então, não é só o Eric, não é só o pastor e eu, Alif. Não somos só nós. Sim. O ser humano, ele sente medo. O problema é quando esse medo, ele chega numa esfera a ponto também de atrapalhar a nossa espiritualidade. E isso, dependendo se não for resolvido, vai acontecer. Por isso, uma coisa que nos ajuda muito nesse processo, olhando para a Bíblia, tem a ver com as promessas bíblicas. Deus, ele promete estar ao nosso lado o tempo todo. E isso é para nos trazer tranquilidade, nos trazer paz. E essa certeza nos ajuda até a enfrentar o medo ou a paralisação que o medo proporciona. Então, por exemplo, um texto aqui de 2ª Reis, capítulo 6, quando, usando a história de Eliseu, né? Quando o servo dele estava morrendo de medo com aquele monte de gente contra. Ele falou, calma aí, você não está entendendo. Vamos a... Deus tem algo dele, faz uma oração para que Deus abra os olhos e o servo veja a quantidade de anjos que estava do lado dele. E a resposta de Eliseu, não tenha medo, porque são mais aqueles que estão conosco do que os que estão contra nós. Olhando nessa perspectiva do bem contra o mal que existe no mundo, nós precisamos nos fortalecer em Jesus para que a gente consiga lidar com medo e com ansiedade. E ele nos acalma, ele nos traz segurança. Jesus, ele nos proporciona aquilo que a gente precisa para enfrentar o medo. Não estou falando que a gente não vai ter medo, mas que, com a certeza que ele está junto, a gente dá conta de ir contra e vencer esse medo, se for possível. Muito bom, excelente. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê vários personagens. Moisés, Josué, Gideão, Saúl, Davi, Elias, os discípulos, todos em algum momento tiveram ali um episódio em que demonstraram medo. E aí eu queria saber de você, Pastor Eoálef, como que a gente pode enxergar essa relação da fé e o medo? Como que essas duas coisas aí se relacionam? O que a gente pode pensar disso? É legal a gente pensar nisso porque fé não é ausência de medo. Isso é uma coisa que a gente precisa colocar aí e deixar muito claro, porque às vezes as pessoas pensam que pelo fato de eu estar com medo é o fato de eu não ter fé. Só que tem uma história bíblica que mostra isso claramente para a gente, que não é isso. Que é a história justamente que quando Jesus, ele deixa os discípulos irem sozinhos e passar ao mar da Galileia e ele vai ficar orando pelos discípulos, ele está orando pelos discípulos e aí nesse momento, lá em Mateus, se você quiser depois acompanhar a história, vai estar lá em Mateus 14 e ela vai falar justamente sobre essa ideia de que os discípulos passaram um tempão, um tempo todo, aterrorizados. E ali a palavra é justamente que eles não estavam simplesmente com medo, eles estavam aterrorizados. Então era um medo doente, o gigantesco que tinha se tornado. E para pessoas que eram pescadores e eles estavam dentro de um ambiente que era um ambiente normal, natural deles. Só que quando eles veem a Cristo, eles também se assustam pensando que ele era justamente um fantasma. Então eles ficaram assim, extremamente preocupados, mas quando eles descobrem que era Jesus, Pedro ele toma a atitude de ir até Jesus. Então mesmo no meio de todo esse medo, esse medo não somente da situação, mas de ver um fantasma, alguém que depois eles descobrem que era o Cristo, que era aquele que eles gostavam, que eles estavam acostumados. Pedro ele começa a andar sobre as águas, só que quando ele começa a andar sobre as águas, ele olha para as outras coisas, ele se perde e ele começa a ficar com medo. E aí ele toma o medo de novo e aí ele começa a se afundar. Só que nesse momento, ele grita por auxílio. E nesse processo de gritar pela ajuda de Jesus, Jesus olha para ele e no momento em que ele fala, ele fala que ele tinha pequena fé, mas não que ele não tinha fé. Então a fé, ela está presente justamente nos momentos que a gente também vai ter medo. Só que é justamente o olhar e para onde a gente vai dispor esse olhar. Isso faz toda a diferença naquele momento. Pedro ele estava olhando, ele tentou olhar para as situações e não olhar simplesmente somente para Cristo. E esse é um dos desafios que a gente tem às vezes. Quando a gente está passando por uma situação, a gente às vezes pensa nas maneiras que a gente pode olhar para a situação, nas maneiras que a gente pode resolver o problema. Só que se a gente for olhar, os discípulos, eles estavam olhando para a tempestade, mas Jesus estava olhando para os discípulos. E é esse o pensamento que a gente precisa também ter. A relação de que a gente precisa não somente olhar para situações, mas que os nossos olhos sejam sempre fixos em Cristo. Porque aí está o processo da gente olhar e depositar a nossa fé nesse Deus. Porque a gente já está caminhando com ele. Só que nessa caminhada, fé não somente essa atitude mental, mas também uma conduta que vai levar a gente para uma situação e para uma decisão de ações diferentes. E é justamente através dessa fé que não somente pensa, mas que age esse olhar que a gente precisa ter com relação a isso, nas situações que vão amedrontar a nossa vida. E aí tem uma coisa para a gente pensar que a Bíblia apresenta. É justamente que dizem alguns estudiosos que existem 366 vezes na Bíblia da palavra não temas. Justamente para que a gente se lembre todos os dias e ainda para o ano bissexto, que a gente não precisa temer, porque Deus está conduzindo a nossa história, né? Se a gente coloca a nossa confiança nele. Muito bom. Enquanto a gente conversava aqui, eu me lembrava que quando era criança, às vezes, acontecia de dormir sozinho em casa ou dormir antes dos meus pais chegarem, né? E quando eu deitava ali na cama, tudo escuro, e saber que não tinha mais ninguém em casa, me deixava com medo. Às vezes, eu escutava um barulho, parece que o barulho ficava mais alto, parece que eu não sabia o que era aquele barulho e ficava ali, às vezes, demorando para pegar no sono, né? Perdi um pouco esse senso de proteção. E aí eu queria ler um livro, um verso aqui do livro de Isaías com vocês, capítulo 41, verso 10, diz assim, Então, às vezes, a gente, quando se sente sozinho humanamente, a gente fica com medo, como eu quando era criança, né? Mas a gente, quando olha para a Bíblia, a gente pode ter a certeza de que nós não estamos sozinhos. E isso, com certeza, vai fazer o nosso medo ficar no lugar certo. O medo tem a sua função, o medo nos protege de vários perigos, né? Mas a fé, ela coloca o medo no lugar dele e faz com que a gente consiga viver de maneira mais tranquila e mais pacífica. Então, o meu desejo para todos nós aqui, para as pessoas que estão ouvindo a gente, é que você tenha certeza de que Deus está contigo e que você pode confiar nele e pode deixar o medo quietinho aí dentro do seu coração, que as coisas vão ficar tudo bem. Deus te abençoe e a gente se vê no capítulo 3 do Da Esperança Além da Crise. Tchau, tchau, gente. Tchau, um abraço. Show de bola? Vai para o... Vai, amigo. Quer o computador ou você quer esse daí? Vocês me dão cinco minutos? Vai lá. Eu vou lá. Meu computador já está lá em cima ligado. Então, fechou. A gente te espera aqui para a gente fazer o 1. O 1. E aí já decide o que eu vou falar e me passa o que eu vou ter que falar, então. Tá. Então, só vou fazer a meditação lá e já... Não 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 lá e já... Obrigado.